E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma luva boa e barata. Mas você já é inscrito no canal? Se não é, se inscreve agora aqui no canal pra ajudar o canal a crescer e trazer cada vez mais conteúdos legais pra vocês. E aí, quem lembra dessa camisa da Itália? Bom, essa camisa é da Copa de 2002, tá? Ou seja, essa camisa eu comprei ela 16 anos atrás, tá? Ela tá novinha. Na época que eu comprei, ela tava na moda, essa camisa. A galera usava essa camisa pra ir pra balada, pra vocês terem ideia. Era muito normal você ir pra uma balada com uma camisa da seleção brasileira ou essa daqui da Itália. Eram as camisas mais usadas na época de 2002. Era muito legal. E aí, vocês já estão sabendo do sorteio, não estão? A gente vai sortear aqui, ó, essa Rinat, tá? Faltam apenas 90 seguidores lá no Instagram pra gente poder sortear essa Rinat assimetrica e semi-pro pra vocês, tá bom? Se você ainda não é seguidor lá no Instagram, corre lá. Eu jogo no gol no Instagram pra poder participar da promoção, tá bom? Eu vou deixar também aqui o link com o vídeo da promoção, se você ainda não viu, tá bom? Participa lá que você vai ter a chance de ganhar essa luva, beleza? Vamos então à análise de hoje. Eu trago pra vocês aqui, ó, uma Rinat, tá? Uma Rinat boa e barata. Mas antes de fazer a análise, eu quero fazer primeiramente um agradecimento. A Rinat Brasil foi quem enviou essa luva pra gente poder estar fazendo a análise. E é o nosso primeiro parceiro do canal, tô muito feliz, muito contente. Muito obrigado, pessoal aí da Rinat, pelo envio dessa e da outra luva que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês, tá bom? E hoje a gente vai analisar essa aqui, tá bom? Se você gostar da luva, você pode adquirir ela no site da Rinat, da Rinat Brasil, tá? Rinat.com.br e corre lá e garante a sua. Vamos então para a análise, tá? Essa luva aqui, o legal é que ela é uma luva barata, tá bom? Quanto custa essa luva? Bom, essa luva tá no site da Rinat em promoção. Ela tá saindo por R$69,90, tá bom? De R$99,00 ela tá por R$69,90. Eu quero falar pra vocês que vocês não podem perder a promoção, porque vale a pena. Vamos ver a luva então? Bom, primeiro eu vou tirar aqui da embalagem, tá? Tem um saquinho. Olha só. Essa luva, gente, é o modelo Galax, tá? É a Rinat Galax. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dela agora. Vamos começar aqui pela palma. O que eu achei mais interessante nessa luva. Ela tem uma palma super soft, ou seja, ela é uma luva por um preço muito baixo de R$69,90, mas ela tem uma palma super soft, que é uma palma semi-profissional. Ela não tem uma palma amadora, uma palma lisa, uma palma que parece um sabão. Não, ela tem gripe, porque ela é uma palma super soft, ou seja, ela é uma palma de uma luva semi-profissional com o preço de uma luva amadora, tá? Isso aqui é muito legal. E a palma dela, como eu falei, o Latex Super Soft, ele é de 2mm, tá? Essa é a diferença. Essa aqui, a Rinat Assimetric, que tem a mesma palma, ela tem 3mm. Essa aqui, eu tenho quase certeza que são 2mm, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que são 2. Se não for 3, também, tá? Mas, é mais ou menos isso. Por se tratar de uma luva de entrada, é claro que ela tem um dorso muito mais simples. O dorso dela é mais fino, tá? É um dorso realmente bem fino, material sintético. Um dorso super fino. Você pega a luva, você sente que ela é fina, mas o importante é que ela tem gripe, tá? Ela é um latex natural, tá? O Super Soft é um latex natural. Ela tem, inclusive, o Venote, olha, que as luvas profissionais têm, tá? Pra poder evitar com que a palma se rasgue aqui nessa região. Isso é muito importante. E como vocês podem ver nos meus vídeos de outras luvas da Rinat, A grande diferença dessa luva, quando você vê na hora, é a cinta dela. Ela não tem, normalmente, as outras luvas da Rinat, a Semi e as profissionais, ela tem aquela área de personalização. Essa aqui não tem, tá? Ela é uma cinta de material todo sintético, tá? E a munhequeira dela não é aquela munhequeira larga, que a gente costuma ver nas luvas semi-pro ou nas luvas profissionais da Rinat, tá? Ela é uma munhequeira bem mais simples, tá? E o tecido é diferente. Não é... Essa aqui, ela utiliza um mesh 3D, como tecido da luva. Essa aqui é um tecido respirável também. É um mesh, mas ele é um mesh mais fechado, né? É um tecido mais simples, tá? Bom, eu gostei do design dela, né? E eu vou calçar a luva. Vamos ver como ela fica. Muito bem, já estou aqui com a Rinat Galaxy. Olha só que bonita. Bom, ela é uma luva confortável, tá? E, como eu falei, essa palma super soft, ela tem gripe. Eu vou mostrar pra vocês o gripe dela agora. Olha só. Ela está nova ainda. Não cheguei a lavar. Eu tenho certeza que quando eu lavar, ela vai aumentar o gripe. Porque ela vem com uma película de proteção, um material químico que protege o latex. Então, quando você lavar, vai ficar ainda melhor. Mas, mesmo assim, eu já consigo segurar a bola. Não perfeitamente, ó. Ela começa a escorregar. Mas, eu já peguei luvas nesse preço. Até mesmo aquela Nike Match, luvas assim de marca. E que você não consegue fazer isso de jeito algum. Você não consegue pegar a bola com uma mão, tá? E essa aqui a gente já consegue. Porque ela é um latex natural, tá? Essa luva é tamanho 9, tá? A Rinat, ela mantém o padrão nos seus tamanhos, tá? Eu sinto ela realmente como qualquer outra luva da Rinat 9. Fica certinho na minha mão, porque a minha mão é tamanho 9. Ficou perfeita. E o mais legal, pessoal, é que essa luva eu vou estar sorteando ela pra vocês do canal, tá? E o sorteio vai ser no YouTube. Porque muita gente me perguntou, ah, mas eu não tenho Instagram. Como é que eu faço pra participar? Agora é a sua oportunidade. Você vai participar do sorteio dessa luva no YouTube, tá bom? Quando que eu vou fazer? Assim que sair a primeira luva. Ou seja, assim que a gente completar os mil inscritos. Se amanhã a gente completar os mil inscritos. Amanhã mesmo o sorteio é essa. E em seguida eu já vou fazer o sorteio dessa aqui, tá bom? Então ajuda a gente, galera. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Curte o vídeo. Fala pros seus amigos pra gente poder fazer esses sorteios rápido, tá bom? Porque eu quero realmente entregar essas luvas rápido pra vocês. Bom, e se você não conseguir ganhar a luva. Você pode ir lá no site da Rinat e aproveita a promoção, gente. R$69,90 nessa luva vale muito a pena, galera. Quem não tem grana pra investir numa luva mais cara. Você pode investir tranquilamente que você vai fazer bons jogos com ela, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Deixa o seu like. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau!